Bom dia, meus amores. Entre ser e ter, prefiro ser. A essência tem valor, as coisas tem preço. Todo mundo pode ter o que você tem, mas ninguém pode ser o que você é. Por isso, nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo. Tamo juntos. Bom dia, né, Kimo? Conta para as pessoas o que nós vamos fazer hoje, hein? Olha aí, gente. Que coisa linda. É? 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 Bom dia, meus amores. Entre ser e ter, prefiro ser. A essência tem valor, as coisas tem preço. Todo mundo pode ter o que você tem, mas ninguém pode ser o que você é. Por isso, nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo. Tamo juntos. Boa tarde a todo mundo. Tinha um domingo abençoado. Boa tarde. Boa tarde. E aí